Vamos falar de esporte, porque tá chegando, hein? É a hora, dia 23, Stage Music Park em Jurerê, Dunk Fight Show. Vai ser demais. A luta principal é entre Popó, tetracampeão mundial, ídolo brasileiro, né? E o mago das comunicações, da tecnologia, Guilherme Grilo, empresário aqui da capital. Que coragem, hein? A Kelly Bordes foi conhecer um pouco mais de outros lutadores que vão também estar no evento pra fazer bonito. As provocações são comuns quando o esporte é a luta. E no caso desses atletas, tem um elemento a mais. A única vez que os dois subiram juntos no ringue foi há 12 anos no MMA. Depois de Felipe vencer os dois primeiros rounds, acabou sendo nocauteado no terceiro. O resultado, vocês já sabem qual que é o esperado. Com certeza eu vou sair de lá com essa vitória. A minha experiência, a minha vivência dentro da luta, dentro do boxe, vai sobressair nesse dia. Com certeza vai sair faísca, mas o fogo vai pegar, vai ser na hora que entrar a minha mão na cara dele. Fique ligado que no dia 23 de março eu vou buscar o nocaute e Floripa inteira vai ver e vai estar torcendo por mim. Agora, eles voltam a se encontrar, só que no boxe. A revanche vem carregada de preparação e será no dia 23 de março no Dunk Fight Show. Desde o dia que a gente ficou sabendo do evento, eu já vinha treinando, até porque eu estava fazendo o camp do Paulo Borrachinho para o UFC 298, que foi lá na Califórnia. Então, tipo, eu tenho três meses treinando sem parar, mais os meus dois meses agora para frente. Então, são cinco meses treinando fortíssimo para essa luta. E com certeza vou estar voando no sábado. É, a minha dedicação é diária, né? Todo dia também eu faço vários treinos ao dia, né? Três períodos a dois, dependendo do dia. Então, independente das oportunidades que aparecerem, eu sempre vou estar aí pronto para cumprir com o meu dever, né? Kevin é veterano, está com 39 anos e a 30 se dedica às artes marciais mista. Foi o primeiro campeão peso-pena da América Latina, natural de Salvador, o atleta deslanchou quando começou a treinar em Santa Catarina, em 2009. A minha carreira decolou e logo em seguida eu fui campeão, fiz algumas lutas aqui dentro do estado, onde vai ter essa revanche, que é a luta contra o Felipe Cruz. Nós fizemos uma das maiores lutas da história do estado de Santa Catarina. E logo depois dessa luta contra o Felipe Cruz, eu disputei, eu entrei no Jungle Fight, que na época era o maior evento da América Latina. Me tornei campeão desse evento e logo em seguida assinei com o UFC. Passei quatro anos da minha carreira dentro do UFC, onde eu fiz quatro lutas, ganhei três lutas e perdi apenas uma. Felipe começou no jiu-jitsu, migrou para o MMA, onde se destacou. Aos 32 anos, carrega o título de maior detentor de cinturões no Brasil. São cinco, de cinco organizações diferentes. Agora, Felipe usa as luvas de boxe. Já são 13 lutas e 13 vitórias. A trajetória do Marezinho do sul da ilha começou há 20 anos. Para mim é uma oportunidade única, né? Porque eu não fico nervoso perante a luta, eu fico muito calmo. Hoje o pessoal sempre pergunta para mim, meus treinadores, como é que eu estou, ansioso, se eu estou pronto para lutar. Eu falei que mantenho sempre tranquilo, porque eu acho que a estratégia, o script já está formado, então é só seguir o passo a passo. E eu acho que nada me abala hoje. E hoje eu sou um cara muito mais consciente, mais maduro. E com certeza o nervosismo não vai me tirar o foco. Não é só a luta principal entre o tetracampeão mundial de boxe, a Celino Popofreitas, e o empresário Guilherme Grillo, que está sendo muito aguardada. Kevin Souza e Felipe Cruz prometem arrastar público para o Stage Music Park no aniversário da cidade. E tem mais. Chá e pimenta, 33 anos, 1,54m, 52kg, campeã catarinense, campeã paulista, medalhista de bronze no campeonato brasileiro. Do outro lado, Silvânia Monteiro, 1,53m, 52kg, experiente em várias lutas. Jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, e também é dona do cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Eu fui para a Coreia do Sul para trabalhar com jiu-jitsu, dar aula. E na primeira semana, o dono da onde eu trabalhava, viu eu treinando, me convidou para lutar boxe. Aí eu fui, né? Falei assim, ah, não, né? Eu sempre gosto de desafios. Eu falei assim, ah, sou do MMA e do jiu-jitsu, né? Boxe é de boa, né? Chegando lá, né? O meu nome estava por último. Falei assim, ah, vou fazer a primeira luta, né? Aí quando eu fui perceber que era no outro dia, eu era a luta principal, né? Era 10 rounds e consegui nocautear a menina nos primeiros minutos, assim. E também quando eu fui descobrir que era da WBC, que era da Organização Mundial do Boxe. Silvânia é do jiu-jitsu e hoje passa boa parte do dia ensinando quem está começando no esporte no Jardim Atlântico. E o que ela faz nas horas vagas? O que eu faço na minha vida? Treinar. Vida social, assim, é bem pouco mesmo. Até quem me acompanha nas redes sociais vê o que você faz no fim de semana. Ah, eu corro, dou uma malhadinha no meu prédio. A carreira no boxe começou por acaso e depois de um encontro dela com o Sérgio em uma academia. Ela é uma pessoa que é dedicada aos treinos, né? E eu vi, ela tem um biotipo de lutadora. Então eu fiz o convite, né? E ela prontamente aceitou. A gente não precisa mandá-la treinar. Isso é um potencial, é uma coisa muito boa que a pessoa tem o atleta, né? Porque muitas vezes a gente tem que ficar em cima, treina, treina. Não, ela não. A gente tem a gente brigar para ela não treinar. Já a Chayane está aposentada do boxe. As dificuldades para se manter como atleta fizeram ela desenvolver outras atividades. Porque eu parei, porque eu precisava trabalhar. Então, como eu tinha te falado, a vida de atleta no Brasil é complicada, né? E aí eu cheio de tarefa, porta para pagar, tive que correr atrás, né? Eu venho de uma armita e eu presto serviço para uma empresa também. Então é desde a hora que eu acordo até na hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando. Mas o sangue de atleta a trouxe de volta para esse centro de treinamento em Forquilinhas, em São José. Onde está se preparando com Wesley há sete meses. E a Chayane é uma atleta fora do comum, né? Como ela falou, ela está retornando. Ela é uma atleta do mundo do boxe que dispensa comentário para quem conhece a Chay. E ela já chegou na minha mão, uma atleta completa, formada. Então, o trabalho que eu estou fazendo com ela é mais de lapidação de um diamante que já está bruto, entendeu? Então, meu trabalho está sendo simples, porque eu estou aprendendo muito com ela também. E a força dessas mulheres será apresentada no mês dedicado a elas. Eu acho que a gente está representando bastante a mulherada nesse mês, né? E eu espero que a gente faça uma luta, no mínimo um show, entende? Porque eu sei o meu potencial e o seu potencial da minha oponente. Então, eu acredito que, no mínimo, vai ser um espetáculo aquilo, entendeu? O embate de Chayane Pimenta e Silvânia Monteiro é o único feminino no card principal da Dunk Fight Show. Silvânia, me espera que eu estou chegando, hein? E a gente vai dar show, bora! Daí, Chayane, estou aqui preparada. Como eu já falei na entrevista, eu não me preparei especificamente para essa luta. Eu já nasci preparada, então é porrada. Contagem regressiva, né, gente? Vai ser muito legal. Contagem regressiva, né, gente? Vai ser muito legal.